Vou contar para você a história de um dos impérios mais ricos que já existiu e que os intelectuais diziam ser só uma lenda. Com o despertar do iluminismo e do racionalismo no século 18, a Bíblia foi rechaçada como um livro de fantasias sem valor histórico. Uma destas lendas bíblicas apontadas pelos críticos seria a existência da cidade de Babilônia, citada inclusive pelos escritores gregos como Berosso e Heródoto. Demoraria um século para mudar a opinião dos críticos quando em 1898 o arqueólogo alemão Robert Coldwin desenterrasse a cidade a 85 km de Bagdad no Iraque. Mas a lição não foi aprendida? Em 1939, C.C. Torrey, professor da conceituada Universidade de Yale, que já era conhecido por publicar livros contra a Bíblia, anunciou que desmentiria toda a história do livro do profeta Ezequiel. Ele também desacreditou a história do cerco de Jerusalém, da existência de Nabucodonosor e do cativeiro dos judeus. Tudo era apenas um mito fundador dos judeus. Porém, seis anos após Torrey publicar suas ideias, uma equipe britânica de arqueólogos descobriu o sítio de Laques, cujos relevos encontrados na Assíria já contavam a história da destruição pelos assírios. Mas quando a própria cidade de Laques foi escavada, além da destruição de Senaqueripe, descobriram que, depois de reconstruída, foi novamente destruída por volta do ano 600 a.C. A evidência mostrava claramente que os babilônios saquearam a região, tomando o reino de Judá, como descrito na Bíblia. Aqui no Brasil, temos uma prova material de que os críticos do século XVIII e o iminente professor Torrey estavam errados. Cerca de 30 anos atrás, um brasileiro foi trabalhar no Iraque e, visitando as ruínas de Babilônia, trouxe um tijolo das ruínas com pequenas inscrições. Este trabalhador, anos depois, deu o tijolo de presente para um professor de história da Escola Adventista. E, muitos anos depois, o tijolo chegou às mãos do Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo do Unaspe, que traduziu o texto em acadiano e comprovou a tradução, enviando para vários especialistas de diferentes universidades dos Estados Unidos e da Europa para confirmarem a tradução que ele havia feito. O texto era, na verdade, uma inscrição com o nome de Nabucodonosor e, hoje, está no único Museu de Arqueologia Bíblica da América do Sul, que você pode visitar se for no Unaspe Campus Engenheiro Coelho, lá no interior de São Paulo. Mas há uma história incrível sobre o novo Império Babilônico e seus reis que vamos contar a seguir. Seja bem-vindo ao Observatório 7, um canal interdisciplinar que apresenta um olhar na forma de sete saberes, sendo eles a História, Teologia, Arqueologia, Antropologia, Filosofia, Ciência e Arte. Curta, compartilhe e se inscreva. Acione o sino de notificações para receber periodicamente os nossos vídeos. E examine outros temas em nossa playlist e a bibliografia deste vídeo nas descrições, abaixo do título deste vídeo. O termo Império Neo-Babilônico recebe o título de novo, pois é posterior ao antigo Império da época de Amurabi, que existiu por volta do século XIX e XVIII a.C. A seguir, Babilônia foi dominada por Cassitas, Elamitas e, finalmente, os Assírios. Perto de Babilônia, os Caldeus, uma tribo de nômades vindos dos pântanos do sudeste da Mesopotâmia, se estabeleceram na porção sudeste. Segundo Flávio Joséfo, a tradição judaica apontava Arfachade como o ancestral dos Caldeus, o que coloca judeus e caldeus aparentados no tronco de etnias e línguas semitas. Eles migraram em torno de mil antes de Cristo e, em 400 anos, chegaram a tomar o poder da cidade de Babilônia, que representava o sul mesopotâmico, também chamada de Terra de Acade, e chegou a ser conhecida como Caldeia. Militarmente e na aparência, os caldeus eram quase como os assírios. Você não veria nenhuma distinção visual entre eles. Como visto em vídeos anteriores, foi Nabopolazar quem conseguiu derrubar o Império Assírio junto com os Medos, com quem fez aliança, mas não viveu para aproveitar a conquista, e seu filho e herdeiro, Nabucodonosor II, fundou o império que engoliu os antigos territórios da Assíria. Nesta época, Babilônia chegou a ser a maior cidade do mundo, possivelmente com 200 mil pessoas e um perímetro de 10 quilômetros. Depois que as ruínas de Babilônia foram encontradas no século XIX, centenas de tabletes foram levados para a Inglaterra e guardados no porão do Museu Britânico, sem que alguém lhes desse muita importância. Afinal, são poucos os especialistas que lêem tais línguas. Apenas em 1956, alguém percebeu que no meio de tratados, orações e cartas que haviam naqueles tabletes de barro, havia uma inestimável crônica das campanhas militares dos reis babilônios. Uma dessas inscrições contava a mesma história da Bíblia, sobre como Nabucodonosor invadiu a Judéia, tomou a cidade, fez cativos, escolheu alguns para o palácio, trocou o rei de Jerusalém e impôs pesados tributos sobre eles. Lembramos você que, conforme apresentamos em episódios passados, Nabucodonosor invadiu Jerusalém três vezes, sendo em 605 e 597 a.C., quando ele, então, levou cativos entre eles o profeta Ezequiel e o profeta Daniel e os seus três amigos. E, finalmente, em 586, ele arrasou a cidade e o templo, deportando os judeus que viajaram 1.500 quilômetros para a Babilônia, deixando, segundo a Bíblia, um certo Gedalias ou Gedalias como governador. Arqueólogos também confirmaram a existência de Gedalias através de um selo prescrevendo o seu nome e a sua posição. Joaquim, rei de Judá, é outro nome comprovado tanto em inscrições de ruínas judaicas, quanto nas crônicas babilônias já citadas, o que provou não só a sua existência, como também do seu filho Joaquim, que, como diz a Bíblia, esteve cativo em Babilônia por volta de 592, quando as crônicas babilônias foram escritas exatamente nesta época e listam, inclusive, a cota de mantimentos dadas a ele e sua família. Com tanta mão de obra disponível fruto dos cativos, Nabucodonosor investiu de forma sem precedentes na cidade imperial. Ao redor da grande cidade, um fosso afastava as máquinas de assalto de possíveis invasores, seguido de uma grande muralha dupla e intransponível, que Nabucodonosor disse ter reconstruído achando os fundamentos da antiga cidade e dedicou a muralha ao deus Enlil. Um viajante chegaria pelo portal do deus Urash, ao leste do Eufrates, entraria num distrito comercial acessando o portal do mercado, chamado de Eridu, fazendo referência à cidade mais antiga da Suméria. A seguir, ele chegaria a Esagila, que significa Casa da Cabeça Alta, ou a morada de Enki, o deus da civilização da cidade de Eridu, que agora era o templo de Marduk, ressignificado como o filho de Enki. Separado deste templo, por uma praça de 75 metros, estava reconstruída a Torre de Babel, ou Etemenanki, como eles a chamavam, que significa Casa que é o Alicerce do Céu e da Terra, que era, na verdade, um grande zigurate, já descrito em vídeos anteriores, com 90 metros de altura e um grande templo no seu topo. Uma estela negra com um desenho de Nabucodonosor e Etemenanki diz, abre aspas, Etemenanki, fiz dele a maravilha da população do mundo, elevei seu cume aos céus, fiz portas em lugar de portões, e o cobri de betume e tijolos, fecha aspas, Nabucodonosor. Do outro lado da torre da Exagila, estava outro portal, num bairro adjacente, onde havia um suntuoso palácio dos nobres, e ligava o grande portal, denominado Kadinjir, ao famoso portal de Ishtar, a entrada das procissões religiosas. O Kadinjir era o nome sumério, pronunciado em acadiano como Bab-ilum, que deu origem a Babel, e significa o portal de Deus. Assim, Babel e Eridu estavam simbolicamente ligadas na torre, onde o início da civilização e o início da religião politeísta estavam conectados numa narrativa editada para que o povo fosse convencido que dependia daquele lugar e daquele sistema. Todos os anos, a procissão do rei e da estátua do deus Marduk desfilava pela avenida que ligava o portal da deusa com o portal do deus. A avenida era calçada com pedras e asfalto, na verdade betume, em alguns lugares até com 20 metros de largura, e ligava a margem do rio Eufrates ao templo de Marduk. O portal da deusa Ishtar era uma maravilhosa obra do mundo antigo. Tinha 15 metros de alicerce e 15 metros de altura. O portal de Ishtar foi meticulosamente desmontado e remontado com todo cuidado e perfeição na Alemanha, em Berlim, no Museu Pergamon, pela equipe de arqueólogos que o descobriu. Saddam Hussein chegou a fazer uma réplica menor lá no Iraque, mas o original foi levado para a Alemanha, onde eu mesmo tive a incrível oportunidade de vê-lo bem de perto em seu aspecto maravilhoso com os lindos tijolos vitrificados que brilhavam em azul e tons de amarelo. Acredita-se que os tijolos eram preparados e cozidos. Depois, a técnica consistia em preparar diferentes misturas de minerais e plantas derretidas que eram pintadas e mais uma vez cozidas no tijolo até vitrificá-lo. Era uma técnica incrível para a época. O azul é uma cor usada para honrar a deusa Inanna ou Ishtar que descia o mundo dos mortos segundo o mito com suas joias de lápis lazuli, uma pedra azul caríssima e de cor muito rara naquela época. Os relatos contam que o portal era cravejado de pedras preciosas e seu interior era feito de portas em madeira de cedro importadas do Líbano. Muros com linda decoração de flores representando a deusa e a fertilidade e dragões representando Marduk enquanto touros representavam o deus Hadad. Também havia os famosos leões que inspiraram o profeta Daniel a descrever Babilônia na profecia do capítulo 7 de seu livro como um leão com asas de águia pois reinava e as asas representam a velocidade com a qual o reino neobabilônico passaria e reinaria. Nabucodonosor II era casado com Amitis uma princesa da média e Berosso que foi sacerdote grego em Babilônia em 290 a.C. e deve ter tido acesso aos textos antigos da Babilônia descreve como Nabucodonosor construiu os jardins suspensos ou jardins no topo do palácio para sua amada esposa que sentia saudades das colinas verdes de sua terra natal à média. Lenda o fato já aprendemos que os Babilônios eram capazes de coisas assim. Heródoto também descreve Babilônia com jardins suspensos e os murais assírios mostram os seus reis que tinham a mesma cultura dos caldeus reclinados em jardins palacianos com diversas plantas e árvores ornamentais. Senaqueribe, por exemplo, construiu na cidade de Nínive que tinha grande engenhosidade com aquedutos conectando a água a 50 quilômetros para trazer aos seus jardins. Então, não é de duvidar que séculos depois os Babilônios tivessem feito obras ainda muito maiores que os assírios. Foi neste palácio suntuoso cheio de empregados oficiais e principalmente astrólogos e adivinhos que Daniel e seus três amigos hebreus viveram. Na verdade, eles chegaram antes da queda de Jerusalém ainda muito jovens, talvez aí 17, no máximo 20 anos. Era costume dos reis orientais fazer reféns da nobreza de países vencidos e educá-los para servirem o palácio ou até para voltarem como governantes vassalos. Não foi este o caso de Daniel e seus amigos que foram postos sob comando do chefe dos eunucos recebendo toda a educação babilônica o que indica que eles provavelmente foram também feitos eunucos. Até porque a Bíblia não registra a família e nenhum descendente do profeta Daniel. Um eunuco podia cuidar desde atividades como a cozinha do palácio ou até ser conselheiro do rei. Embora não exista uma confirmação histórica para Daniel, já achamos nomes que podem ser dos seus três amigos. Um tablete das crônicas de Babilônia no Museu de Istambul na Turquia intitulado A Corte de Nabucodonosor com artigos publicados traz a lista dos funcionários de Nabucodonosor com 50 funcionários em cinco classes de líderes. Entre eles está Ard-Nabu que significa servo de Nebo que poderia corresponder ao que a Bíblia chama de Abed-Nego. Outro chama-se Mushalim Marduk que significa quem é como Marduk e que a Bíblia chama de Mezaki e outro Hananu uma forma cenita mas o acadiano pode ter sido Shada Marduk ou Aku chamado de Sadraki no livro de Daniel. Estes são líderes de funcionários e note que a Bíblia diz que depois do episódio da adoração na planície de Dura Nabucodonosor promoveu esses rapazes. A primeira coisa a qual foram submetidos foi a troca do seu nome quando chegaram em Babilônia tentando impor sobre eles uma nova identidade pagã mas o livro de Daniel mostra como os jovens hebreus prisioneiros com todas as desculpas do mundo para quebrarem os seus princípios em nome da salvaguarda de sua própria vida ainda assim não se curvaram. O capítulo 1 conta como o rei lhes determinou a comida e além da oferta aos ídolos esta era uma comida intemperante cheia de vinho como registrado no texto e carnes imundas que para um judeu era impensável. Porém Daniel e seus amigos optaram por uma dieta vegetariana e apenas água em lugar do vinho para mostrar que comida não é aquilo que pode ser digerido mas comida é aquilo que Deus nos dá e nos determina e ao recusar a comida que o rei determinou estavam dizendo que o rei não era Deus e que eles comeriam a comida determinada por Deus ao homem no jardim do Éden porque Deus é que governava suas vidas. O assunto levou o chefe dos eunucos a ficar muito preocupado porque certamente iria soar como um desafio às ordens do rei mas o resultado de uma dieta mais leve e natural foi que os hebreus se mostraram mais doutos mais sábios mais capazes do que todos os outros alunos e sábios da escola babilônica. Eis mais uma grande diferença dos judeus para outros povos em sua alimentação preservando sua identidade através da sua alimentação e preservando a sua saúde e capacidade mental pois comida não é aquilo que você gosta de comer ou aquilo que alguém diz que faz bem para você comida é aquilo que Deus dá e determina que é a sua comida. Poucos sabemos sobre as campanhas militares de Nabucodonosor após a campanha na Judéia mas existem informações que ele lutou 13 anos contra a cidade de Tiro em 586 antes de Cristo e o profeta Ezequiel anunciou a queda da potência marítima e de 585 a 573 Nabucodonosor expediu uma campanha punitiva que derrubou a parte continental dos domínios de Tiro que se refugiou em sua parte insular que somente capitularia mais tarde sob Alexandre foi ainda na juventude do profeta Daniel que o rei teve seu famoso sonho da estátua com o qual Daniel se destacou na interpretação mostrando ao rei que a era dourada dos babilônios também passaria como todos os impérios como dito em episódios anteriores para o profeta hebreu Deus não é considerado o Deus só do povo de Israel mas para todos os povos e as visões de Daniel registradas no seu livro com profecias mostram a sucessão de reinos até o tempo do fim e dizem claramente que Deus estabelece e remove os reis da terra chamam este estilo profético de profecia apocalíptica e ele se distingue da profecia clássica por mostrar os eventos finais Babilônia tinha porém sua própria visão escatológica que diferencia muito dos hebreus então perceba que nós vamos contar para você mais uma diferença da religiosidade dos hebreus e da religiosidade dos babilônicos que ainda não foi citado naqueles episódios anteriores sobre a religião de Babilônia Nils Baikley professor da universidade de Tulane publicou um poema mesopotâmico datado da época do império neobabilônico de um autor intitulado Kabit Ilani Marduk filho de Dabibu conhecido como o filósofo babilônico que apresentou a visão escatológica dos mesopotâmicos ou a visão deles sobre o final dos tempos onde o deus Ira Nergal senhor da peste e da morte governante do mundo dos mortos descreve como terríveis catástrofes acabariam com a civilização no entanto como já dito nos vídeos sobre a religião da Babilônia na visão mesopotâmica ao contrário da visão monoteísta persistia a ideia do ciclo do eterno retorno ou seja o universo era eterno e a história era cíclica o universo organizava-se do caos e por fim voltava para o caos voltando novamente a se organizar isso infinitamente para o épico de Ira Nergal o mundo acabaria para recomeçar graças ao poder criativo da morte e da destruição a visão da estátua registrada no livro bíblico de Daniel justamente contrariava esta visão religiosa do épico de Ira o sonho dado a Nabucodonosor mostrava que depois dos babilônios viriam outros reinos representados pelos tipos de metais da estátua até que por fim um reino representado por uma rocha cortada sem auxílio de mãos humanas seria lançado sobre a estátua e destruiria os demais reinos e encheria toda a terra a história não era cíclica não era linear e ao contrário do eterno retorno profetizado pelos babilônios este reino da pedra lançada nunca mais passaria e tomaria toda a terra então você percebe que na visão babilônica sempre existe o ciclo do eterno recomeço o eterno retorno tudo começa de novo na história bíblica existe uma linearidade a história chega a um ponto culminante e o reino de Deus entra na história e nunca mais passa o capítulo seguinte mostra como o orgulhoso rei ergueu uma imagem de ouro tentando justamente dizer a si mesmo e ao povo que sua era de ouro nunca terminaria o tema da adoração e um decreto forçando a forma de adorar é utilizado por João para descrever a imagem da besta no capítulo 13 de apocalipse quando existe mais uma vez um tipo de decreto forçando as pessoas a adorar de uma certa maneira a seguir Daniel registra mais um sonho de Nabucodonosor e como ele foi advertido de que era orgulhoso e deveria se arrepender mas Nabucodonosor segue se orgulhando e até que fica louco por sete anos é afastado de seu trono voltando a si quando reconhece finalmente a grandeza do Deus celestial Eusébio de Cesareia teve acesso às obras perdidas de Berosso que teve contato com os escritos de Babilônios e declara que o próprio Nabucodonosor tinha anunciado profeticamente que a calamidade e a escravidão haveriam de cair sobre a cidade que seria entregue aos medopersas caso seja verdade este relato de Berosso é uma comprovação extra bíblica de que o rei tinha realmente sido advertido pelo profeta Daniel Nabucodonosor governou de 605 a 562 enquanto Amazes era o faró do Egito Siásfiles era o rei dos medos e persas e Aliates reinava na Lídia seu reinado foi brilhante e durou 43 anos não sabemos como ele morreu o final do seu reinado é silencioso o que combina muito bem com a sua doença descrita na Bíblia que em seguida a sua recuperação deve ter morrido o filho de Nabucodonosor II foi Amel Marduk chamado na Bíblia de Evil Merodak que governou de 562 a 560 antes de Cristo os historiadores antigos o registraram como um homem desregrado ímpio e descontrolado mas a Bíblia diz que ele perdoou o rei Joaquim de Judá que já estava velho a sua altura que até então estava no palácio em Babilônia preso e lhe concedeu honras e sustento digno de um nobre porém Evil Merodak era um rei mais fraco que o seu pai e foi vítima de uma grande conspiração por parte do seu próprio cunhado um famoso herói de guerras das guerras de Nabucodonosor e foi assassinado apenas dois anos depois de subir ao trono por seu cunhado e por sua irmã Nergal Sarezer ou Neriglissar governou de 560 a 556 antes de Cristo e era casado como dito com Kassaya filha de Nabucodonosor mas como assumiu o trono já com idade avançada durou pouco e morreu o neto de Nabucodonosor por sua filha Kassaya com Neriglissar herdou o trono em 556 com o nome de Labashemarduk mas conseguiu se manter só dois meses e foi torturado até a morte por uma conspiração que coroou Nabonido que governou de 556 a 593 antes de Cristo ele era filho de um caldeu com uma alta sacerdotisa da Assíria do templo de Aram onde servia o deus lunar sim Nabonidos casou com uma das filhas de Nabucodonosor que não conhecemos o nome e teve dois filhos uma princesa chamada Belchauti Nana alta sacerdotisa lunar da cidade de Ur e também foi pai de Belsazar Nabonido tinha uma preferência pelo culto do deus lunar e seu desagrado aos deuses como Marduk provocar uma rixa dele com os sacerdotes e um prejuízo financeiro para a famosa festa do ano novo com o tempo o clima entre Nabonido e a corte não era dos melhores e ele passava cada vez mais tempo fora de Babilônia até que se refugiou num oásis na Arábia que ele tomou numa campanha militar e deixou a cidade sob o cuidado do seu filho e corregente Belsazar que é chamado de filho de Nabucodonosor no mesmo sentido que Jesus é chamado de filho de Davi ou seja como seu herdeiro legítimo de direito o interessante desta história é que Xenofonte e Heródoto diziam que Nabonido tinha sido o último rei caldeu na Babilônia e mais uma vez os críticos disseram que a Bíblia estava errada e que a história da Bíblia sobre Belsazar era uma fantasia judaica e que o registro provava que estava errado até que novos tabletes foram saindo do porão do museu britânico um deles a oração de Nabonido onde ele pede ao deus lunar que proteja seu filho Belsazar e outro intitulado crônicas de Nabonido onde o rei conta como saiu em viagem para sua casa no oásis de Temã e deixou Belsazar reinando e este pequeno trecho arqueológico não apenas mostrou que a Bíblia estava historicamente correta e ainda mais correta do que Heródoto como como também nos explicou o texto de Daniel 529 onde o rei oferece o terceiro lugar no reino para quem decifrasse a inscrição na parede porque ele ofereceu o terceiro e não o segundo lugar no reino ofereceu o terceiro lugar porque ele o rei era o segundo em comando reinando no lugar de seu pai que nunca mais voltou do seu refúgio na Arábia a arqueologia não prova que Deus deu visões ao profeta Daniel ou que uma mão escreveu na parede do palácio do rei mas ela comprova todos os aspectos históricos desta história durante o reinado de Nabonido um rei se levantou entre as tribos persas e desafiou o poder dos medos que os dominavam seu nome já era mencionado no livro do profeta Isaías muitos séculos antes dele nascer predizendo que ele mudaria a história e este nome profetizado antes de nascer é algo intrigante na bíblia que veremos mais adiante em nossa série quando a era dos persas chegar o nome desse príncipe guerreiro Ciro o grande tchau 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 tchau